A maior dificuldade que as empresas têm em entender é Ah não, eu vou implantar a cultura de produto lá, aqui. Beleza. Vai lá e contrata um PM, que é o caminho mais curto e a forma mais fácil que eles acham de fazer isso. Chega lá, beleza, você vai ser PM. Qual que é o meu papel aqui dentro? Não, você vai ser PM. Tá, mas como que funciona? O que vocês esperam do papel de um PM? Muitas vezes não consegue nem fazer uma job description da vaga, né? Não consegue nem escrever. Aí muitas das vezes aquela pessoa se desmotiva porque ela tem que brigar sozinha com um time de pessoas e aí ela fala, pô, eu tô aqui sozinho e não vou chegar a lugar nenhum. E aí acaba, sai, ah, não deu certo, eu contratei um PM e não deu certo. Então o produto não funciona. Não funciona. Não funciona. Tchau, tchau.